No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá pra você que tá em sintonia aqui com a gente. Eu sou a Renata Flores e te dou as boas-vindas a mais uma edição do videocast Espaço BV, sempre com assunto relevante do mercado financeiro. Você já ouviu falar sobre o mercado de carbono? Esse conceito surgiu a partir de uma convenção da ONU sobre mudanças climáticas durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ali começaram as discussões acerca da necessidade da redução de emissões de gás carbônico no mundo e de como é necessário reduzir as emissões de carbono das empresas para combater as mudanças climáticas, uma vez que as emissões em excesso prejudicam o aquecimento global, impactando melhorias no meio ambiente e ameaçando a estabilidade econômica. Daí, de lá pra cá, o tema amadureceu e ganhou novas temáticas. O ESG, a sigla para questões ambientais, sociais e de governança corporativa, agora é pauta fundamental em empresas de qualquer segmento. Nessa edição, a gente vai entender como é que o mercado de carbono funciona, o seu impacto no setor financeiro e como as empresas estão se adaptando para cumprir metas de redução de emissões e ainda se adequarem ao ESG. Vem com a gente enquanto mergulhamos nesses temas importantes para o presente e o futuro do nosso planeta. E para isso eu recebo hoje o especialista da área de risco do BV, o Marcelo Sarkis, a especialista ESG, a Patrícia Morita, e o nosso economista, Roberto Padovani. Oi, Padovani, tudo bom com você? Tudo bem, Renata. Tudo ótimo, Patrícia Morita, como você está? Tudo bem. Tudo certo. Marcelo Sarkis, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. É isso aí, gente. Vamos começar o nosso bate-papo? Acho que vai ser um grande debate hoje esse videocast, tá? Pathy, eu queria começar com você. Conta pra gente como é que é o funcionamento do mercado de carbono e como é que ele se aplica às empresas, porque a gente está falando tanto de mercado de carbono. Vamos entender como é que é a engrenagem e também como é que isso se aplica às empresas? Claro. Acho que só de falar como funciona o mercado de carbono, a gente já entende como que se aplica isso às empresas. Atualmente, existem dois tipos de mercado de carbono, dois segmentos, digamos assim. Um é o mercado regulado e o outro é o mercado voluntário de carbono. Então, no mercado regulado, como o próprio nome diz, existem regulamentações que regulam esse mercado. Então, países estabelecem metas de emissões para as empresas. Se essas metas não forem atingidas por essas empresas, elas precisam compensar essas emissões. Como que compensam essas emissões? Sejam elas através ou da aquisição de crédito de carbono ou através de permissões para que aquela empresa possa estar regular dentro das emissões estabelecidas. Já o mercado voluntário, como o nome também diz, o mercado voluntário é possível que as empresas façam a compensação das suas emissões de forma voluntária. Então, tanto para quem faz a emissão do crédito de carbono, para quem também realiza a compensação das suas emissões, ela acontece tudo de forma voluntária. Não há obrigatoriedade de cada um que realiza isso. E dentro desse mercado, tem acontecido um maior aumento desse mercado decorrente da preocupação das empresas com a temática ISD e com seus compromissos net zero. Exatamente. E aí, eu vou pegar esse gancho da sigla do ESG e também vou aproveitar os debates da COP28 que acabaram de acontecer, Padô. E eu quero entender como é e por que as empresas estão falando tanto de ESG agora, tão preocupadas com o tema. Não é novo isso. Mas por que isso está tão profundo? Renata, porque está ficando claro para as empresas que o mundo afeta de maneira direta as condições de receita e custo delas. As condições de sobrevivência dessas empresas estão sendo afetadas de maneira muito dura. Por que isso? Vou dar um exemplo do que aconteceu conosco em 2021. A gente teve aqui um problema climático, seca no país. Isso faz com que a economia cresça menos. O Brasil é uma economia muito dependente do agronegócio. O agronegócio vai mal. A economia desacelera. Os teus mercados diminuem de tamanho. Você vende menos. Mas não é só a receita que é afetada. Os custos são afetados. Principalmente custos de energia. O país nosso depende da questão hidrológica. Você tem custos de alimentação. A inflação sobe. Se a inflação sobe, o Banco Central sobe os juros. Então, o custo de capital sobe. E numa situação de tensão social, com desemprego elevado, que é a parte do S, do SG, você também acaba tendo muita incerteza política. Então, isso acabou afetando o cenário aonde as empresas vão operar. Mudou totalmente a lógica de se administrar o negócio. Sarkins, a gente estava ali nos bastidores conversando um pouco sobre esses últimos debates na COP28. Complementando já essa... O Padô trouxe uma universalização. Trouxe um contexto mais histórico. E agora? E a partir de agora? E daqui a pouco o Brasil está sediando. Em 25, o Brasil, no Pará, vai sediar a próxima COP. Me contextualiza? Não, claro, claro. Acho que essa COP que acabou de acontecer, ela teve três vertentes de discussões muito importantes. Não só elas, mas teve três. Primeiro, vou falar bem macro, bem resumida. Como é que você contém esse aumento da temperatura global? Todas as ações e aí a questão de mercado de carbono, compensação de carbono, ela tem uma frente importante aqui, apesar de algumas críticas que existem, sempre existem essas críticas. Também tem uma frente também muito importante discutida na COP, que é a questão de... Os eventos climáticos já estão acontecendo, como o próprio Padô já comentou. Então, como é que você vai lidar com isso? É um fato. A gente pega no Brasil enchente, tempestade, seca. Então, já está acontecendo. E a terceira, que também é a parte de fundo, que de ajuda aos países mais impactados e com menos desenvolvimento econômico, que vão precisar de ajuda, sim, uma vez que tem até aquela justificativa de que muitos desses países não foram os culpados. Estamos no mesmo planeta, a mesma nave, né? Mas não fomos os culpados e eles também têm menos recursos. Então, essas são as três frentes de importância discutidas nessa COP. Mas a questão do mercado de carbono, nesse ambiente dos temas de ESG, ela está vinculada à grande parte desses três pilares. Primeiro que você fomenta o mercado numa economia de baixo carbono e você também cobra daqueles que não estão com preço implícito. O que é interessante quando a gente fala do mercado de carbono? Primeiro que tem o conceito da precificação do carbono. Tudo que a gente produz, tudo que o mundo produz, não necessariamente já tem o preço do carbono que ele foi emitido no seu valor, no que você coloca ali para fazer o trading. E você pode colocar esse preço ou por taxação de carbono, que seria um imposto, vou colocar um imposto conforme ele faz, ou com essas regras do mercado de carbono, com a parte de compensação, também chamada de offset, onde você coloca, no caso do regulatório, você coloca um cap, um trade, então você põe um limite para as empresas poderem emitir. Passando isso, você tem que fazer algum tipo de compensação. Então, tudo isso está meio entrelaçado e está lá também entrelaçado nas discussões que teve na COP. E, de novo, daqui a pouco está no Brasil, temos que fazer bonito aqui também para fomentar essa discussão. E deixa eu só cumprimentar com a visão de economista aqui, que as empresas estão passando esse sufoco de instabilidade na receita, nos custos. O único jeito de você suavizar isso é ter instrumentos para mudar essa questão climática. Eu acho que o que vocês estão falando para a gente é que o principal instrumento hoje é o mercado de carbono, que ele vai dar a ferramenta para você tentar controlar a questão da temperatura do planeta e, portanto, as oscilações no ambiente das empresas. Perfeito, exatamente. E já que a gente falou em risco climático, aliás, é só o que se fala, Sarkis, eu continuo com você. Como é que a gente relaciona, quem está nos assistindo ouvinte ou quem está aqui assistindo a gente por vídeo, como é que a gente relaciona, então, esse risco climático e a concessão de crédito para os clientes? Legal, boa pergunta. Primeiro, o processo de concessão de crédito é crítico em uma avaliação de risco para um banco. A concessão de risco está em várias etapas, mas a concessão tem uma etapa importante, que você está fazendo aquele primeiro approach com o cliente em várias frentes de risco. É risco de crédito, prevenção à lavagem de dinheiro, risco de imagem e todo esse tema ESG, que aqui traduzindo para uma visão de risco, eu vou falar do risco social, ambiental e climático. que já está bem regulado aqui no Brasil, o Banco Central atualizou os números normativos exigentes dos bancos, você tem uma metodologia, uma gestão e um monitoramento eficiente para a gestão do risco social, ambiental e climático. Então, você tem esse processo na concessão. Como é que a gente faz aqui no banco? Primeiro, a gente tem uma equipe técnica bem específica para esse assunto. Eu acho que o tema ESG, apesar de ele estar na boca de todos, estar no mercado, ele é muito técnico. Tem discussões de biomas, discussões de modelos de estresse climático, questões de impacto setorial para ter risco de transição. Então, ele é muito técnico. Então, a gente faz questão de ter um time técnico, engenheiro ambiental, gestor ambiental, químico com especialização em química ambiental, engenheiro hídrico. Então, é um time, de novo, estou sendo prolixo, mas de propósito técnico para discutir um assunto técnico. Porque a gente não imagina isso. Os leigos não imaginam o quanto é técnico. Exatamente. Então, esse eu acho que é um pilar essencial que o mercado como um todo está migrando e eu acho que é muito importante a gente destacar isso. E, claro, isso sempre com parceria com a área de crédito e com a área de negócios. O comercial que está lá na ponta, ele está fazendo as visitas também, ele está enxergando como está a situação. Então, essa parceria com as áreas de crédito comercial é importante para esta avaliação no momento da concessão. Aqui, a gente tem uma metodologia que a gente usa um rating. Como tem, todo mundo conhece rating de crédito, que você divulga a agência de rating, aqui a gente tem um rating ESG, que avalia os riscos sociais, ambientais e climáticos. Especificamente o risco climático, e aí entrando um pouquinho nessa questão técnica, que ela é importante para a gente tangibilizar a discussão aqui, a gente pode se agregar em risco físico e risco de transição. Risco físico, já comentamos aqui, tempestade, seca, enchente, fisicamente isso impacta a economia, impacta as pessoas, impacta o crédito, impacta a produção econômica e por aí vai. Risco de transição, é aquele risco que a gente sabe que a gente tem que conter esse aumento do clima, para a gente fazer isso, você vai ter que talvez desincentivar algumas produções de alguns setores da economia, e esses setores vão ter um impacto na sua produção, na sua lucratividade, na sua existência, então você tem um risco de transição para a questão climática. Então, de novo, no risco climático, você tem que avaliar esses dois componentes para junto com isso, além das questões sociais e ambientais, dar um rating. Esse rating, no momento da concessão, como foi questionado, a gente pode tanto como falar, olha, do jeito que está, não é interessante a gente entrar nessa operação, não é o nosso perfil, não é a nossa estratégia, ou a própria área de risco, ela pode impedir, ou ela pode dar condições, porque como o próprio paper que o Carol Wins, lá de 2005, 2004, que cravou o conceito SG e coloca, o papel do mercado financeiro é ajudar na transição. Então, você pode falar, não, não quero entrar, ou quero entrar com condições para direcionar o cliente para esse lado, mas também esse rating SG impacta diretamente no rating de crédito, para você dar a precificação, aprovar ou não, e impacta até na alçada de decisão. Porque a gente enxerga que é tão importante o risco de crédito, você fala, ah, é um risco baixinho, aprova numa alçada baixa, é um risco mais alto, aprova numa alçada mais alta. Se eu estou falando de risco, mesmo o risco de crédito baixo, mas o risco social, ambiental e climático, no nosso caso aqui, o risco climático é alto, a gente sobe essa alçada, talvez até no nível mais alto da instituição para aprovar. Então, esse é o conceito que a gente usa para avaliação do risco climático na área de concessão. Pode continuar, pode continuar. Eu estou impressionada como é técnico esse assunto. Eu adoro esse assunto. É, e é excelente porque o nosso ouvinte, como eu te falei, ele está acompanhando e começando a desvendar, muito além da sustentabilidade. Eu vou mudar o nome desse videocast de hoje, que vai ser muito além da sustentabilidade. Continua, brincadeiras à parte. Não, legal, legal. E eu falo, eu sou apaixonado por esse assunto, eu adoro. E o que eu só ia comentar é assim, onde tem risco, tem oportunidade. Ah, isso é um clichê. Não, isso é real. Principalmente nesse momento, como a gente comentou da COP que teve agora, que você tem que fomentar essa redução, essa contenção do aumento do clima. Na hora que você identifica um cliente que tem um determinado risco, você pode, como eu comentei, se você falar um não, que eu acho que não é o principal papel, mas falar, meu amigo, e se a gente for nesta linha de atuação? Você tem um inventário de gás de efeito estufa? Não. Deixa eu te mostrar como é que funciona, deixa eu te mostrar a importância. É isso que o mercado está cobrando para te ajudar isso no futuro. Então, essa questão de oportunidade, principalmente nesse assunto, ela é muito, muito tangível. E tem uma coisa, Renato, esse ponto que chamou a atenção de ser muito técnico, tem uma coisa nova, que é eu, como economista, eu vou tentar entender como é o crescimento econômico. Eu tenho um estoque de conhecimento acumulado por 300 anos, eu tenho séries históricas, meus modelos me falam como a economia se comportou nos últimos anos. Agora, a questão climática é relativamente nova. Esse conhecimento ainda está sendo produzido, por isso que talvez seja tão técnico, porque a gente está aprendendo com ele um mundo novo. Então, a precificação de risco é super difícil. Ainda bem que eu não estou na área dos arquivos. E não é à toa que a gente produz um videocast com esse assunto que, inclusive, pode se desdobrar e deve para os próximos. Pathy, e institucionalmente, como é que o banco vê, olha para esse tema? Para o banco também é um tema super relevante, como o próprio Sarkis descreveu também, as ações que a gente tem em relação aos clientes, a gente tem alguns compromissos voluntários nossos, que são institucionais, que a gente busca atender, atingir até o ano de 2030. Eles são cinco. Então, os dois primeiros são compensar as emissões do nosso principal negócio, que é o financiamento de veículos. A gente também faz a compensação nossa própria. A gente é um banco, então, a gente como instituição, efetivamente, a gente também tem emissões, então a gente também realiza essa compensação. A gente tem um outro pilar, que ele é voltado para a inclusão social, que é de diversidade. Então, a gente tem que ter pelo menos 50% do nosso cargo de liderança até o ano de 2030 ocupado por mulheres, 35% do nosso quadro de colaboradores por pessoas negras. E, por último, em negócios sustentáveis, a gente tem que financiar e distribuir 80 bilhões de reais para negócios sustentáveis. E aí, fazendo um recorte aqui bem específico, como a gente está falando bastante do mercado de carbono, sobre esses dois primeiros compromissos e, em específico, desse compromisso de compensação das emissões dos veículos financiados. A gente, em aproximadamente no ano de 2020, a gente fez uma revisão de toda a estratégia de sustentabilidade do banco. Então, a gente entendeu ali naquele momento que a gente precisava descer a temática ESD para os nossos negócios. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu passo a falar de negócios verdes ou qualquer frente, sendo que o meu principal negócio ele causa o impacto ambiental? A gente não é responsável diretamente por essas emissões que a gente financia. Somos indiretos. A gente permite que essas emissões estejam acontecendo, sendo dado que a gente fornece isso através do financiamento. Então, a gente passou a compensar essas emissões desses veículos financiados com a aquisição de créditos de carbono. Então, a gente fez todo um trabalho, um processo aqui para que a gente pudesse ter um recorte de como seriam esses créditos de carbono. Então, primeiro, a gente estabeleceu que teriam que ser créditos de carbono brasileiros. A ideia é que a gente conseguisse fomentar o mercado brasileiro de créditos de carbono. A gente estabeleceu também que eles precisavam ter estándares reconhecidos, como o VERRA, alguns também do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, a gente passa também eles todos por um processo de homologação. A gente tem uma empresa que nos auxilia nesse processo, que busca para a gente também esses créditos. E depois, internamente, a gente também faz uma avaliação de todos esses projetos que a gente tem aqui para poder fazer essa compensação dessas emissões. Excelente. Muito obrigada. Eu ouvi uma frase, Pador, também na COP, que algo que diz que o Brasil deve se tornar uma potência global em economia verde e transição energética. Nós temos ouvido isso, principalmente para 2025. Eu queria que você continuasse como o grande economista que você é, fazendo essa análise para a gente, de como é que as mudanças climáticas podem afetar a economia de forma geral. Eu falo de gasto público, câmbio, eu sei que você já começou lá no início, na primeira resposta, acho que a gente possa aprofundar ainda mais. Eu acho que são dois aspectos, Renato. O primeiro é tentar, como eu falei, comentando aqui a resposta do Sarkis, é suavizar os ciclos. Então, tentar ter regras para que você tenha choques ambientais menos frequentes, caso seja possível, e, portanto, tornar o cenário menos instável. Isso é um desafio olhando para a frente. Agora, o que eu acho que é importante já pensando nessa transição, na resposta, isso o governo tem sinalizado de maneira muito clara, o Brasil talvez seja a principal economia no planeta que pode fazer essa transição para uma economia verde com menor custo. Isso, basicamente, porque a nossa matriz energética é uma matriz limpa, ela não é dependente de petróleo, carvão, como é o caso da China, da Europa. Então, a gente consegue migrar para uma economia verde com custos mais baixos, portanto, a gente consegue ter uma produção verde competitiva globalmente. Então, o Brasil pode ganhar muitos mercados internacionais, porque a gente tem como fazer essa transição com baixo custo. Eu acho que essa tem sido, isso me chama muita atenção, a estratégia do governo hoje, acabamos de negociar reforma tributária, mas a grande agenda do governo hoje é tentar criar os instrumentos, o mercado de crédito de carbono, para você fazer efetivamente essa transição. O Brasil pode ganhar muito com ela e por isso que a gente transformou esse debate em uma agenda política. Exato. E se eu puder comentar, de novo, uma visão de risco, risco sempre, olha aquele lado que pode dar errado. Tem essa oportunidade que ela é real, sim, a gente tem um potencial gigante de ser diferente no mundo inteiro, mas as perdas já estão acontecendo. Relatório do Banco Mundial de 2023 sobre o Brasil destaca que o Brasil já está perdendo em perdas relacionadas a eventos climáticos, físicos, de 13 bilhões. Então, assim, é um impacto bem significativo. E se, ah, não, mas essa conta tem muita premissa, o relatório tem muitas posições, vou para algo mais tangível. Argentina, safra da soja 22, 23, menor dos últimos 20 anos. Um evento climático, físico. Então, você tem esses dois eventos que impactam diretamente a economia de um país vizinho, está impactando a nossa, e ao mesmo tempo as mudanças regulatórias que estão acontecendo no mundo, um exemplo é a mudança do lei de desmatamento que entrou em vigor em outubro de 23, tem uma fase de implantação, mas ela começa agora, ela traz restrições para produtos, para alguns tipos de produtos, algumas culturas de agro entrarem na Europa, que se você, se o país ou as empresas não estiverem aptas, elas não vão poder importar, desculpa, não vão poder exportar, a Europa não vai poder importar esses produtos. Então, o impacto na economia pode ser extremamente positivo se a gente souber agir de uma forma rápida, inteligente, ou pode ser bem destrutivo se a gente não atuar e a gente, ou a economia global, atuar de uma forma rápida. Renato, deixa eu te dar um exemplo deste momento, assim, a gente está olhando para 2024 e uma das funções minhas é tentar entender em qual cenário as empresas nós aqui no banco vamos nos mover, então esse é o desafio nosso. E quando a gente olha para o ano que vem, a gente sabe que está chovendo menos no país, chovendo mais no Rio Grande do Sul, isso faz com que a produção esperada, o plantio da safra que está acontecendo agora no segundo semestre de 2023, o plantio da safra está atrasado, isso já sinaliza uma produção agrícola menor para o ano que vem, portanto um crescimento econômico mais baixo, aí você fala, bom, se a economia cresce menos, então a inflação fica mais bem comportada, não sei, porque você não sabe exatamente qual que é a oferta de produtos agrícolas com um cenário de menor produção. Indo para a questão da Argentina, que agora passou por uma eleição disputada, entrou no radar de todo mundo, a tensão social e política que a gente vê na Argentina se deve fundamentalmente a um problema climático, porque a Argentina é um país que depende em grande medida da produção agrícola, a gente teve uma seca importantíssima que fez com que o país não tivesse divisas, a questão de rolagem da dívida externa do governo fosse comprometida, você tem por conta disso emissão monetária do Banco Central, aumento na inflação, inflação disparando, você vê que todas as variáveis macroeconômicas na Argentina, crescimento, câmbio, inflação, todas elas foram afetadas com repercussões sociais e políticas, então é um tema que está no dia a dia, e o meu desafio hoje é tentar entender isso. Eu brinco com a frase que eu falo assim, se você acha que o Climax está tocando a campainha, o amigo já está sentado no sofá da sua sala tomando cafezinho. Eu acho que vocês concordam, não há quem não vá olhar, não deva olhar para esse tema no momento, me parece que alguns pequenos microempreendedores ainda não entenderam o quanto isso precisa estar na pauta deles também, não só das grandes empresas como vocês, não é mesmo? Como aqui, o Banco BV, eu acho que, e por isso que assuntos, debates como esse que a gente está tendo são essenciais para que se abra a cabeça. Paty, queria voltar para você. E aí, a gente falou de um desafio, eles só jogaram uma questão aqui. Como é que o mercado de carbono pode ajudar em todos esses desafios? A Paty vai resolver todos os problemas. Não é verdade? E a gente deixa uma pergunta para ela, enfim, esclareça, por favor. Claro. Aqui do mercado de carbono, a gente pode enxergar como duas grandes balanças aqui que a gente pode ter a atuação por parte das empresas. De um lado, posso ter as empresas que têm o projeto de crédito de carbono em si, efetivamente, e que, obviamente, ele tem um benefício climático, ambiental, através do projeto dele. E do outro lado, as empresas que adquirem os créditos de carbono dessas empresas que têm esses projetos. Então, eu tenho os dois lados. Um lado que fornece e o lado que faz a aquisição que faz essa roda poder girar. Então, a gente tem uma preocupação ambiental e dos dois lados também uma questão de receita e também de conseguir cumprir compromissos e todos envolvidos com questões ambientais e climáticas. Ótimo. Se eu puder também complementar aqui um ponto que eu acho interessante do mercado de carbono, assim, mercado de carbono para a parte de compensação, ele não tem que ser a primeira saída. Para você chegar nesse ponto, primeira coisa, vamos lá, faça o seu inventário de emissão de gás nem todas as empresas fazem. Você já vai ter que fazer isso aqui para ir para essa frente. Na hora que você faz esse inventário, você vai ter consciência das suas emissões. Se você já está pensando lá na frente e ele está na frente já é amanhã, vamos dizer assim, você vai ser cobrado por isso, seja por uma taxação no Brasil ou na Europa, como também está acontecendo, seja por uma cobrança de uma regulamentação aqui no Brasil. Então, você vai falar como é que eu reduzo? Porque eu também não quero pagar. Então, mesmo se for uma visão unicamente financeira, você já vai forçar as empresas a falar olha, fiz a minha emissão, desculpa, fiz o meu inventário, vi de onde vem as minhas emissões aqui, vou tentar reduzir. Não necessariamente você consegue reduzir tudo, depende da tecnologia e por aí vai. E aí sim você entra no mercado de carbono. E aí você fala, não, calma aí, então eu não consegui reduzir isso aqui, vou para o mercado, vou tentar buscar uma compensação. O interessante é que você vai botar o recurso na compensação e esse recurso, dado todo esse curtinho que tem que ter para você realmente adquirir créditos efetivos, e esse é um ponto que está sempre na pauta da COP, do lado de 22, foi uma pauta muito forte, sempre está, e eu acho que vai estar sempre, com certeza que você tem esse correto curtinho, você está direcionando esse recurso para um projeto que também vai trazer um impacto positivo para o clima. Então tem um ciclo, como você comentou também, mas juntando aqui, que você fomenta as empresas a pensar nisso, desde fazer seu inventário até direcionar o recurso para um projeto que traz impacto positivo. O primeiro comentário do Sarkis hoje aqui nessa conversa foi que a gente está colocando o preço no carbono. Eu, como sou economista, eu acredito em preço. Então o que você está fazendo é, através do preço, coordenando as ações sociais, coletivas, coordenando as agendas de governo para que a gente enfrente de maneira voluntária a questão climática. Então acho que é um passo fundamental o tema que vocês estão trabalhando. E esse preço, o risco climático de transição, de novo, um pedaço técnico, de novo eu adoro, espero que as pessoas que estão ouvindo também gostem. O risco de transição, o conceito, e o Banco Central traduziu muito bem isso aqui para o Brasil, ele pode ser gerado tanto por mudanças de legislação, falamos aqui de algumas, leis de desmatamento, taxação na Europa, que está vindo, discussão aqui no Brasil do mercado de carbono, mas você também tem a questão de mudança de tecnologia e de mudança no comportamento do mercado e de clientes. Interessante, quando você coloca no preço, talvez mudanças de tecnologia que antes não eram viáveis financeiramente se tornam. Então você consegue, não, agora eu consigo investir, eu consigo assim, você direciona o mercado para investir em desenvolvimento tecnológico que vão reduzir essa pegada até porque financeiramente essa conta fecha. Então acho que tem essa questão também de avanço tecnológico, eu tenho muita esperança que vão ver novidades com essa mudança de preços aqui. Você sabe, eu queria, pessoal, fechar, se vocês ainda tiverem, falem agora, porque eu estava pensando numa pergunta aqui que ela é sobre o futuro. Então vou pedir uma avaliação do que a gente pode esperar do Brasil para os próximos dois anos, já que daqui dois anos nós vamos sediar, menos, né? Menos. Vamos sediar a próxima COP. quais são os avanços, o que pode acontecer que a gente, que está tangível, que a gente pode esperar mesmo, de verdade. Estou com os especialistas. E aí? Vai ficar gravado, hein, gente? Bom, deixa eu então começar aqui um, eu acho que alguns efeitos já estão claros. Eu já comentei antes que a agenda do governo já mudou. Me chama a atenção como a gente não vai discutir grandes reformas, reforma trabalhista, previdenciária, reforma tributária. a agenda que está no Congresso agora é a agenda verde. A outra história, os eventos climáticos extremos estão ficando óbvios, né? Então, acho que vários comentários que, bom, isso não é uma preocupação para o meu neto, é uma preocupação para mim, né? Exato. O Sarkesio brincou já está tomando cafezinho na sala. Então, a gente está vendo uma mudança cultural rápida, um avanço político importante, e eu acho que os próximos dois anos vão ser marcados aqui no Brasil, no mundo, mas certamente aqui no Brasil, pela essa percepção de que temos uma oportunidade espetacular de fazermos essa transição aqui no Brasil. Acho que o Brasil vai ser um play importante no mundo. Concordam? Concordo. Concordo. Por favor. Concordo, acho que é exatamente o que o Padô está falando aqui. A gente já tem realmente, até PLs que já, falando sobre essa questão do mercado de carbono, mercado regulado, então provavelmente para esses próximos dois anos a gente tenha realmente algo muito mais concreto no Brasil de ações que podem realmente ter em relação a mudanças climáticas aqui, por lei. Perfeito. Complementando, realmente relacionado à PL, sobre o mercado de carbono, olhando lá daqui dois anos, e dois anos é amanhã de novo, eu acho que a gente vai ter sim o mercado de carbono já andando mais, porque de novo a regulação está saindo, está saindo do forno, isso é fantástico, a reforma tributária ela não cita claramente a taxação de carbono, mas ela deixa um espaço para você fazer isso, então ela deixou aberto, então nesse momento, além da lei antes do matamento na Europa, a União Europeia também plantou uma taxação de carbono para a Europa, e aí se os produtos aqui brasileiros forem, alguns produtos, tem algumas atividades foram exportadas para lá, você vai ter que pagar, mas se você taxar aqui no Brasil, esse recurso fica, então prevendo o futuro, apesar de não estar na reforma tributária, desculpa, eu acredito que implantando e evoluindo toda essa frente de taxação de carbono na Europa, acho que o Brasil vai atrás, para deixar o recurso no Brasil, e é excelente, porque esse recurso fica no Brasil para incentivar políticas de baixo carbono aqui no próprio Brasil, então eu acho que essas duas frentes no Brasil, mercado de carbono, e taxação de carbono, acho que elas vão evoluir até os próximos dois anos aqui. Ou seja, dentro de um assunto tão difícil ou desafiante, vamos dizer assim, nós temos boas notícias, eu vou guardar que o Brasil vai ser um player expoente, sim, como você disse, Padô, nesses próximos dois anos. Pessoal, muito obrigada, Padovani, Patrícia, Sarkis, foi um excelente e sempre muito didático bate-papo, é esse o nosso objetivo aqui no Espaço BV, sermos muito didáticos. Foi bom para vocês? Foi ótimo, eu sempre aprendo com os dois aqui. Para mim também foi ótimo, obrigado, Renato. Fantástico, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, porque eu tenho certeza que esse assunto ainda vai ser muito desdobrado. eu agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio do Espaço BV. Compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, nós temos sempre um conteúdo muito didático. Aliás, segue a gente, arroba Banco BV nas nossas redes sociais e no site bv.com.br. Assiste a gente no canal do YouTube da CBN. Até a próxima. Você ouviu o Espaço BV, um podcast do Banco BV. Música Música